Depois de várias tentativas frustradas, está em curso no Japão o mais ambicioso plano para acabar com 15 anos de deflação e de estagnação econômica. No ano passado, o primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou dois pacotes fiscais para estimular a economia, em um total de 230 bilhões de dólares. E o Banco Central injetou o equivalente a 520 bilhões de dólares no mercado, como meio de romper esse ciclo negativo da economia. As medidas foram recebidas com entusiasmo por economistas e agentes do mercado e o pacote tornou-se mundialmente conhecido como Abinomics. Desde 1º de abril, a Abinomics sofre seu mais pesado reverso. O imposto sobre o consumo aumentou de 5% para 8%, apesar de os japoneses não estarem ainda convencidos de que comprar é melhor do que poupar. Também desde o início de abril, as empresas japonesas, que já vêm se beneficiando da desvalorização de mais de 20% do iene diante do dólar, passaram a pagar menos imposto de renda. Para o plano funcionar, o governo de Shinzo Abe pressiona as grandes companhias a dar sua contrapartida em aumento de salários, um único meio de estimular o consumo nesse momento. Mas a Abe não teve a resposta esperada até agora. Nos planos do governo japonês, o país tende a entrar em um ciclo de crescimento econômico com baixa inflação de 2% ao ano a partir de abril de 2015. Para essa meta dar certo, o próprio governo antecipou a necessidade de o Banco Central do Japão injetar mais ienes na economia. Reformas estruturais serão anunciadas em setembro para criar base para um ciclo virtuoso na economia. Se a fórmula de Abe der certo, o Japão caminhará no trilho de um supercapitalismo inédito no mundo. Em 10 a 20 anos, o Japão terá sua massa de trabalhadores engrossada por mulheres e jovens, todos mais bem preparados para os novos desafios de criar e produzir bens de alta tecnologia. As companhias japonesas investirão ainda mais na transferência para o exterior da produção intensiva em energia e em mão de obra. O consumo interno, que hoje é alto comparado com os padrões brasileiros, se expandirá ainda mais. E as novas gerações carregarão uma dívida pública bem menos pesada. A Abnomics tem sido considerada muito ousada por uns e como uma repetição de medidas fracassadas por outros. Há ainda os que digam ser esta a última chance de o Japão ressurgir como na década de 80, quando o mundo temia sua dominação econômica e o fundo do cenário do filme Blade Runner trazia propagandas de ensino de japonês. A atividade econômica vai despencar neste trimestre, por causa do aumento do imposto sobre consumo. O tempo dirá qual lado estará correto. O tempo dirá qual lado estará correto.